Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como deixar em tela cheia um sistema operacional virtualizado. Antes de iniciar a videoaula, eu pedi para você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário, ok? Na aula passada, nós instalamos o pacote de extensão do VirtualBox, ok? Tá, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que ligar a máquina, ok? Você vai ter que ligar a máquina, então a gente vai ter que ter criado a máquina virtual, instalado o sistema operacional e iniciar ela, ok? Então eu vou iniciar a minha máquina aqui. O processo que eu vou mostrar é para o Windows 10, ok? Mas esse processo serve para qualquer outro tipo de sistema operacional, ok? Esse processo tem que ser feito com a máquina ligada, por que isso? Porque vai ser como se eu colocasse um pendrive ou um drive de CD, DVD no computador para eu instalar um complemento nele, ok? Então é como se eu fosse instalar drivers. Se alguma vez você já plugar alguma coisa no computador, você já viu que quando pluga ele praticamente instala os drivers, né? Então é isso que vai acontecer. Então eu vou autenticar aqui no meu computador, ok? Tá? Então você tem que estar com a máquina ligada, ok? Isso daí, então, você tem que fazer máquina por máquina. Como eu falei na aula passada, ele não fica tela cheia só de você instalar o pacote de extensão. Você precisa agora instalar o complemento dentro do sistema operacional, ok? Como que você vai fazer isso? Depois que sua máquina está ligada, você vai na aba dispositivos. Na aba dispositivos, você vai ter uma opção chamada inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Tá, o que é isso? Ele vai pegar o pacote de extensão do VirtualBox e vai espetar no seu sistema operacional como se fosse um pendrive, um CD, um DVD, ok? Vou clicar, tá? Alguns sistemas operacionais aparecem aqui falando que tá... É, ó, apareceu aqui, ó, unidade de CD de dois pontos, VirtualBox Quest Additions, ok? Tá, o que que ele fez? Ele meio que colocou um CD no meu sistema operacional, ok? Tá, por que que ele fez isso? Para eu poder instalar o driver dentro do sistema operacional agora. Alguns sistemas operacionais aparecem aqui no desktop, ok? Vai aparecer aqui uma figura de um CDzinho, tá? Alguns você tem que entrar no gerenciador de arquivos, tá? Isso daí muda um pouco, mas é só dar uma procurada, ok? Tá, eu vou entrar aqui no Windows Explorer para vocês verem. Então vocês podem entrar no Windows Explorer ou entrar pelo meu computador, ok? No meu Windows Explorer aqui, ó, eu vou ter aqui o drive de CD aqui, ó. Eu tenho o C2.0, que é o meu disco, e eu tenho o drive de CD que foi adicionado. Agora, basta eu dar dois cliques nele aqui. Basta dar dois cliques e aí, ó, ele já vai começar, ele vai pedir uma permissão, ok? Eu vou falar que sim, que eu permito ele fazer as alterações, sim. Aí, ele vai abrir para mim um instalador, né, dos meus drivers, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar next aqui. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai instalar para mim esse complemento na minha máquina, ó. Ele vai instalar esse complemento dentro do arquivo de programas, pasta Oracle. Ele vai instalar esses complementos para mim. Agora, eu vou pressionar next. Aí, ó, é possível ver aqui, ó, que ele vai adicionar algumas complementos. E suporte a Direct 3D, ok? Isso daí, praticamente, vai melhorar a parte gráfica do meu computador, ok? E ele vai adicionar algumas entradas no menu do meu sistema operacional. Deixa tudo marcado, ok? Vou dar install, ok? Basta aguardar ele terminar, ok? Aí, ó, apareceu agora o driver. Não sei se vocês já instalaram o driver alguma vez, ó. Apareceu que ele quer instalar um driver agora aqui, ó, referente ao Oracle, ok? Referente ao VirtualBox. Eu vou dar aqui sim, instalar, que eu quero instalar ele. É só dar instalar. E pode ser visto aqui, ó, instalando o video driver, ó. Onde eu estava com o mouse ali, passou bem rapidamente, ok? Então você vai ver que ele vai dar umas apagadas na tela, vai e volta. Assim como quando você instala o driver de vídeo no seu computador. Ele dá umas apagadas na tela e volta. Ele está pedindo para eu reiniciar o meu computador. Ou, se eu quiser reiniciar depois. Eu vou falar que eu quero reiniciar agora. Então eu vou marcar reboot now. E vou dar finish, ok? Então ele vai reiniciar. Assim, o Windows tem esse costume, tá, pessoal? Sempre que você acaba instalando um driver novo, um complemento novo. Ele exige que você faça a reinicialização do sistema operacional, ok? Alguns sistemas operacionais não exigem isso. Alguns sistemas operacionais, eles são mais tranquilos, ok? Eles não solicitam que você faça a parte de reinicialização. Por exemplo, o Linux não exige isso, ok? Ok, vamos ver aqui agora. Vamos esperar ele iniciar. Então você vai perceber aqui que ele instalou o complemento para a gente, ok? Ele instalou aqui, ó. Esse complemento dentro da pasta lá, ó. Se você for no seu gerenciador de arquivo, ele instalou um complemento aqui dentro, ó. Ele instalou, você vai em C2. Arquivo de programas. Oracle. VirtualBox. Quest Additions. Aí, ó. Ele instalou agora aqui, ó. Vários. Ele instalou os complementos, ok? Tá. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que instalar os drivers, ok? Eu vou ter que instalar os drivers agora para que ele consiga, no caso, fazer ele rodar, né? No caso, em modo tela cheia. Tá ok? Tá. Como que eu vou fazer isso? Pessoal, voltando aqui. Se por algum motivo a sua tela não ficar full screen, ok? Se ela não ficar, o que você vai fazer? Você vem aqui em visualizar. Aí você clica aqui, ó. Você tem duas opções. O meu, ele acabou já ficando tela cheia. Às vezes, ele não fica, ok? Tá. O que você faz? Você tem dois modos para trabalhar. Você tem o modo tela cheia e o modo seamless, tá? O modo tela cheia, olha o que vai acontecer. Vocês vão perceber que na videoaula não está aparecendo a minha barra inferior, ok? Mas ele vai pegar a tela cheia toda. Ele some até com a barra do sistema operacional original, ok? Então, aqui eu vou falar aqui, trocar, beleza? Ele some. Não deve nem estar dando para ver a minha barra aqui, ó. Mas daí, se você levar o mouse lá embaixo, ele abre um menuzinho. Que o visualizar está aqui, ó. Ok? O modo seamless é o que eu uso mais. O modo seamless, ele praticamente, o que ele faz? Ele mantém o sistema operacional, a barra do sistema operacional aqui embaixo, original. E mostra a barra do sistema operacional virtualizado. Então, vai do gosto. E aqui, não sei se dá para ver, ó. Quando eu ponho o mouse em cima, ó. Ele sobe um menuzinho, ó. Para eu trocar o visualizar, ó. Então, se você quer ter uma experiência mais imersiva, você usa o modo tela cheia. O modo tela cheia, ele vai ocultar todo o sistema operacional original, ok? Então, é como se estivesse trabalhando no sistema operacional virtualizado. No modo seamless, ele vai trabalhar como se tivesse... Você vê a barra do sistema operacional original. E você vê, por cima, a barra do sistema operacional virtualizado, ok? Aí você tem essa sensação que você está com dois abertos, ok? Se você quer uma experiência mais imersiva, eu recomendo tela cheia. Aí, quando você mudar para tela cheia, você tem essa barra branquinha aqui, ó. Que quando você põe o mouse, ele abre aqui o visualizar novamente para você mudar, ok? É que no meu não está aparecendo, porque como estou gravando a videoaula, eu tenho um corte. Ele só mostra a minha tela, ele não mostra a minha barra. Mas vocês podem estar vendo agora, deve ter subido o menu aí, ó. Deve ter subido o menu. Então, tem o modo seamless e o modo tela cheia. Se você quer uma experiência mais imersiva, usa o modo tela cheia, ok? Quer uma experiência, digamos, semi-imersiva, você usa o modo seamless. Eu acabo até... Depende do muito. Tinha uma época que eu queria aprender bastante Linux. Eu fazia bastante uso do modo tela cheia, para evitar até de eu usar teclas, comandos, do sistema operacional original. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente conseguiu, então, deixar o nosso sistema operacional em tela cheia, ok? Então, agora, sempre que você ligar ele, ele vai estar a tela cheia. Se você instalar outro sistema operacional, você vai ter que fazer o mesmo processo. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau.